Antes da gente ir encerrando, posso contar uma pequena anedota cínica? Pode. Eu fui noculista hoje, hoje mesmo, anedota de hoje. Eu fui noculista hoje. E aí pingou o dilatador de pupila para fazer o teste da... Para ver se está tudo bem, para fazer o teste do grau. Só que pingou o dilatador de pupila, que sei lá, meu irmão, era um plus master. E aí minha pupila ficou imensa. E aí eu saí na rua, estava sol, eu não conseguia andar. Estava um puta sol no meu olho, minha pupila não existia mais. E aí eu não conseguia abrir o olho. E aí eu ia na academia. E aí eu fiquei, mano, eu não vou conseguir ir na academia. Meu olho está doendo, está ruim andar. Aí eu pensei, ah, não, acho que eu vou pôr um óculos de sol e aí eu levo a caixinha. E aí eu chego lá e guardo a caixinha, mas eu tenho que prender com o cadeado. E aí eu falei, não, eu vou só de óculos escuros na academia. Aí eu falei, mas ninguém nunca vai de óculos escuros na academia. Eu vou parecer um maluco. Ninguém usa óculos escuros na academia. Eu falei, mano, mas foda-se, ninguém está nem aí. Que saco, eu só quero correr na esteira um pouco e, sei lá, esperecer. E aí eu fui de óculos escuros na academia. Eu ia fazer um trâmite lá, sei lá, mas eu fui. E foi meio estranho. A galera ficava olhando o meu torto para mim e falando, mano, o que está rolando? E eu fiquei pensando, gente, minha pupila está dilatada. É só isso, eu quero usar óculos escuros. Eu fico confortável. Me deixa ficar confortável só por um instante? Sim. É uma pequena anedota. Mas você vê como a gente enfrenta coisas tão simples e bestas no nosso dia a dia que se eu não tivesse lido o Diógenes, eu acho que eu não teria ido. Eu acho que um exercício cínico básico seria deixar de pensar o que os outros pensam. Isso está muito no cinismo também. A gente falou pouco, né? Outra semelhança também com a anarquia, né? A autarquia que está próxima, né? Que é tipo dar a si mesmo os próprios princípios. Encontrar em si mesmo os próprios princípios. Em si, nos seus, né? Em si, naquilo que importa. Então, um olhar para si. É tipo, olha, eu estou aqui, estou com calor, eu vou tirar a roupa mesmo. Vocês que se virem aí, com o que vocês forem pensar. Eu não estou... O que vocês pensam, traduzindo para um vocabulário estoico mais comportado, é o que vocês pensam, eu não posso fazer nada. Pensem. Boa, boa. Pensem. Eu posso fazer com o que eu penso de vocês. O cínico faz isso de modo prático. Ele nem fala, ele só tira a roupa, ele só põe o óculos e... E ele não está tão preocupado assim. É uma quebra com esse narcisismo, né? É uma quebra com essa imagem formada pelo outro. Com essa ideia de que o outro detém um certo... Porque é isso, né? O outro, na medida em que a gente considera, e quanto mais a gente considera, mais a gente se submete ao outro. O olhar do outro pode ser algo que nos paralisa, né? Talvez seja a coisa que mais nos paralisa. Sim, nossa, a sociabilidade pode exercer uma grande violência, né? Então, a gente não se desprende disso totalmente, é impossível. Mas a gente pode exercitar. E a gente pode encontrar nos cínicos boas companhias para esse exercício. Se desprender um pouco, deixar as pessoas pensarem. Ou melhor, fazer isso como um experimento antropológico. Um experimento de campo. Deixa eu sair aqui, sei lá, com o batom pintado na testa. Vamos ver o que acontece. Com certeza vai ser alguma coisa diferente. Com certeza, essa liberdade ganhada na relação de mútua restrição pode te servir para alguma coisa realmente útil. Para você encontrar alguma coisa que realmente é da natureza. Para alguma coisa que se expressa para além da formalidade, dos laços e das relações, né? Maravilha. Eu só faria um adendo, para você não ser mal compreendido, que é isso de forma alguma é um egoísmo. Porque o Diógenes não era um egoísmo. Ele se dizia numa missão. Numa missão pela humanidade. Ele falou que é um cachorro que morde aqueles que estão ofendendo e que lambe aqueles que estão fazendo algo correto. Ele se dizia alguém em nome da humanidade. Abando o rabo, né? Lambe. Não lembro, né? É, tudo bem. Pode ser lamber também. Pode ser lamber. Lamber é bom também. E é uma missão. Uma missão pela humanidade. Então, você só falou de uma hora que a gente precisa tomar cuidado, que é uma autarquia. Mas não é um egoísmo de forma alguma, né? É, esse egoísmo mesquinho não, com certeza não. Ah, e o adendo do adendo é... A gente falou Diógenes, 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 mas Diógenes não é o único cínico, tá? Cínico é uma escola que durou centenas de anos. E, né, antístenes, na verdade. É o pai do cinismo, né? Ele era o cão maior, o discípulo de Sócrates. Mas o cinismo tem Diógenes como o mais famoso nas anedotas, porque a gente tem muito pouca fonte disso, né? Basicamente, o que chegou por Diógenes de Laércio, que é outro Diógenes, não confundido, é o historiador. Mas as anedotas que chegaram pra gente ao longo dos séculos são poucas, e aí o Diógenes se tornou essa figura mais fundamental. Mas tinham outras, inclusive cínicas mulheres também. Exato. É uma escola que, assim como a epicurista também, assim como algumas poucas escolas, justamente essas que desprezavam um pouco o Nomos, nesse ponto de se apresentar, eles... É. Os cínicos se afastam dos históricos, se aproximam dos epicuristas, que é um pouco desprezo da cidade, né? Tem um afastamento em relação aos assuntos da cidade. Justamente abriu espaço pra outros pensamentos, pra outras formas de pensar, né? Pra outras relações. Então, cabe... Quem quiser estudar o cinismo, é difícil, tem pouco material, mas tem bons livros, tem muita inspiração pra tirar deles, pra pensar coisas... Outras formas de viver, né? A partir da filosofia, certo? Maravilha.